bom dia família e para quem não tá entendendo nada de nada de fagulhas nenhuma é o seguinte família hoje é domingão sete e pouco da manhã vale hoje é dia de pescaria velho dia de pescaria eu fico muito ansioso não consigo dormir direito velho eu fui dormir às quatro da manhã quase caí embora fui dormir às quatro da manhã eu dei sete horas velho morrendo de ansioso velho agora eu baquei na padoca tomar um cafézinho pão de queijo para ver se eu acordo né velho então é isso aí família vai ter pescaria aí mano eu vou tá gravando tudo pra vocês aí demorou eu tô saindo da padoca que agora vou encontrar com meus irmãos ali embaixo ali estão me esperando lá é meu irmão nada folgado ficou sabendo que tava na padaria já pediu também um pão de queijo e broa mano foi vintão a menos que eu vou cobrar dele já já mano e hoje tá um solzão gostoso velho que a coisa de madrugada tava fazendo uma 11 grau velho clima doido velho 11 grau em pleno novembro algo de errado está certo né pode falar uma coisa para vocês aqui velho eu não posso tomar café de manhã que dá vontade de ir no banheiro mano eu tô aqui quase cagando na calça agora bora ainda bem que a casa do meu irmão é perto velho se não já aconteceu um acidente nossa velho que dor de barriga da porra tá suando caralho e otário esse cara tá reclamando que cheguei atrasado aqui já marcou que hora fim nove e meia que hora que agora 9 e 35 oxi ruim te traga o negócio tá reclamando ainda derrubou meu pão de queijo não quer não agora já paguei sai para rebolçar e aí diabinho falei com você irmão tem o café de pedra que eu te liguei 40 batatas no café pão de queijo muita bexiga mano ó tem o cara folgado e o cara mal agradecido são zé o doido folgado mal agradecido hein trouxe pão de queijo paguei cada vez reclamar ainda é não não vai descer rapaziada já fiz o meu cocôzinho matinal agora vamos pescar aí filho vamos pescar aí galera, já estou aliviado, vai enviado, pesqueirão aí, o Jabil, a astraia do João, eu tenho traio, olha as traias, olha as traias dos pescadores, duas varas de pesca, vamos aí Jabil, o Jabil está na ressaca do cão, pescador de bosta, sozinho depois que tirou a gritação parou de beber, de fumar, raramente estou metendo, parou de beber, de fumar, vai apresentar o namorado quanto, manda um alô aí para o Maurinho aí, falar que logo mais nós está junto lá no P2, aí o Maurinho, logo mais no P2, vai tomando sol na cabeça, pediocos aí o Maurinho, aí o Maurinho, logo mais nós está junto lá no P2, naquele pique, naquele modelo, mano, todo esse tipo cômico, esse chapéuzinho, parece sendo um bandido agora agora, dá até medo de estar na conveniência ali, aí é verdade, tu vai no pesqueiro concorrente com o boné do outro, velho, o cara vai deixar tu entrar não com esse boné lá, velho, o cara vai no pesqueiro vizinho concorrente com o boné do outro, pode falar aí, velho, só tu mesmo, hein, Jão, está no evento 15 reais por aqui, quer nem saber vai pagar, cachê trouxe rapaziada, depois de 40 e poucos minutos chegamos, não é não, Jabil? estamos no peixe vivo, estamos no peixe vivo, agora é encher o cu de cachaça e pegar uns peixinhos ali, né, para fazer a média, né, senão amanhã é brinca que chega em casa, sozinha, você deve estar falando do carro que você falou de beber, de fumar, agora é só por causa disso, ele comprou um palheiro, olha lá, Jão, eu falei, o Souza falou de beber, de fumar, falei, que dia que ele vai apresentar o namorado dele? é, daí ô, preguiçoso, olha os peixinhos que a galera pega aí, ó, peixe vivo, o tamanho disso aqui? ah, parece um, olha isso aqui, mano, parece um bezerro, isso aqui é o que, um tamba? um pouco feito também, hein, olha, você viu o boné dele aqui, ó, pode? é lá do pesquedo da concorrência, lá, vem aqui, aí, ó, o jovem do pesquedo, o boné é meu, vamos encher isso aqui, ó, não der certo até final de semana para lá, hein, você é folgado, hein, Jão? isso aqui dá as dicas fodas para nós pescados, nós chegando aqui no, no B.O., olha o diabinho aí, ó, vai ficar adiante, estou deixando o saco por um isqueiro, comprou um isqueiro para tu, caralho, aí, rapaziada, se liga, mano, magoinha só assim, cachorro, hã, tirei o que, não, só pôr com o bilhazinho, sai filhão da puta, caraca, vai até difícil arrumar a sombra, hein, diabinho, já, já, dando a dor, já, do diabinho, já, tá servando, já, ó, a massa custa vinte reais o diabinho destruindo, massa, e isso, qual que é a aposta? pegar as três primeiras tilápia, dá cinco porcento a menos na conta, tem que pegar as três, primeiro tilápia, para os outros, tem que vai atravessar aqui o lago nadando, tem outro lado, daí família, vai começar a pescaria, mano, se liga, ó o sol que tá, velho, tá achando hoje velho risquinho da hora tem uma galera ali já riscando o João e o seu guarda-sol risquinha já na água o Gabi está se matando ainda o diabete é profissional de quebrar as varas mano que sol da porra não consegui pegar nem a sombra estou no meio do sol hoje a casca da pele sai fora quem será dos quatro boi primeiro que vai pegar um esperando a breja daqui a pouco chega o cooler a breja não pega bastante o diabinho já perdeu uma também arrastei uma pela escama o camarada do lado pegou uma agora é a minha vez a galera está fazendo a festa só a tilapia não vai goi um pega do lado outro pega do outro e nós tomando sol de uma coisa eu sei se nós não pegamos peixe cerveja não é pega é de agudos é Jão? tu conhece cerveja? o João deu um gole na breja e foi que era de agudos já eu vou pegar a tilapia agora para vocês se liga se liga meu Deus estou tomando um pau da tilapia aqui velho olha a galera fazendo a festa e nós aqui de touca tolada no sol mas acho que a tilapia só está ali velho a tilapia só está daquele lado para cá não tem ai caramba o Miguel o rapaz do iodub está pescando uma tilapia está no azeite está no azeite salve salve a primeira está no azeite João a galera está fazendo a festa ali é uma atrás da outra e o Zé Ruela aqui porra dormi agora olha o Solzinha arrastou batou arrastou olha o tamanho da bitela Sozinha todo o tamanho da criança caralho e eu e o Sozinha um a um e os outros Zé Ruela aqui continuam tomando sol e nada estou vendo aquela boia levemente mexendo será que tem coisa ali mano será tem coisa ali o filha da mãe velho e ai Zé Ruela cadê o peixe que pegou está lá mano vou pegar um refresco de tamarindo aqui pegar no peixe então não pega mãe cachaça olha ai caralho puxa ah velho olha lá o gatinho olha o miguel o miguel perdeu falei o que diabinho já estava com a tilapa escada mas sem filmar o João perdeu olha o diabinho se mata calma mano calma manter a cautela oh miguel tu não gravou é ruim de mapa está aí caralho está registrado aí ó aí ó o tamanho da bitela o diabinho depois de três horas conseguiu pegar uma e o João o João continua com o dedo enfiado todinho aí mais um hein mano estava mal de boa que você filmar o bicho puxa ih que branco não velho vai que solta ai Jemim ela está com a boca ela está pedindo um ar com a boca aberta olha para a minha sogra que eu ia levar peixe para ela né hum puxa saco ó tá no azede pra você Toninha delícia aí dois a um hein e o João consegue continuar com o dedo todinho só tem um lado ruim tem que ir no banheiro agora e o banheiro fica aqui em cima rapaziada deixa eu mostrar para vocês o pesqueiro aqui de cima aí mano você liga olha o lago maior aqui é gigante não dá para ver por causa das árvores mas é bem grande e olha os idiotas olha os três idiotas mano está quente demais você é louco estou ali do lado ali ó estou tomando o sol todinho velho você é louco olha o João perdendo mais uma vai Ruizão ai João aí eu botei na hora certinha pode pegar o diabinho pegando um aí qual é diabinho ela está para fora mano pegou mesmo ele foi trocar a isca zerruela vai perder a cerveja fica vendo olha lá dá nele pega na canela você escama aí velho tu vai olha lá a sozinha se matando arrastou você está brigando ainda velho aí vai joga para cá caralho velho olha o bicho armado aí olha os trouxos aí mandioca calabresinha olha o que tu quer leite transition demorou show de bola pega a calabresinha e pega o suquinho aqui pega o suquinho só tem um suquinho só deixa eu mostrar para vocês essa massa aqui está vendo essa massa aqui ela é mel com banana mel com banana de bosta só pode porque você pegou e fede fede a bosta seca parece que o mendigo dormiu abraçado com ela aí se liga olha o anzol também pega o bolão de massa aqui faz isso para ficar assim está ligado a linha o anzol está bem coberto certo aí você só joga tio aí o joão o joão depois de 3 horas tomando sol finalmente será joão olha o vaga como é que fica olha 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 vai lá joão vai ficar feio para você se perder puxou olha olha a dificuldade dele tirou o dedo do boga olha o joão resolveu acordar depois de 2 horas pegou 2 na sequência se tu puxar empata tomara que solte essa porra depois de 1 hora o joão puxou olha olha aí joão cadê os peixes aí joão aí joão cadê os peixes eu falei que ia ser aí miguel vem e foi embora o Hernando deixou o peixe embora os caras perdeu o passagar com os peixes mano o passagar que estava no toco ali fugiu fugiu mas vocês são burros tem dois idiotas cuidando do passagar deixa eu fugir o Debb e o Lloyd deixando o Negão deixando o Negão cuidar de Deus o Tartarugão vai embora caralho olha os caras mano o passagar estava no toco ali tá ligado tinha dois idiotas cuidando aqui fugiu o passagar saiu do toco olha o Jó aí Tonha teus peixes foi embora culpa do Jô e do Diabito irmão foi embora o passagar com os peixes puta que pariu mano uma hora depois ó tô lembrando mano que eu não tava filmando eu fui no banho lá em cima mas o Jó pegou duas em seguida então o Jó tem quatro no momento né Jó o Diabinho duas eu duas o Souza três mano olha que sol a cor da minha perna já mano tá vermelha já imagina isso aqui amanhã ai Diabinho aí ó o Jão agora desentocou o bagulho e tá pegando uma atrás da outra véi aí ó o idiota do Jão perdeu a tilapia aí pessoas só foi eu desligar o negócio peguei uma véi que isso ficou melhor aqui focado olha que branquela véi parece eu e aí bro suave aí não olha lá o Jão também ó a minha tá aqui viu tá sendo puxar fi não conta olha a minha tá mãe guarda aí Diabinho tô vou jogar aí ele tá preso mano eu não tinha danzão ainda não olha a minha pequenininha mas o Jão lá você é doido ah dá igual mano ó tá igual mesmo tamanho olha ó dá igual dá igual aí porra é isso aí mano olha o outro brigando vai escapar vai escapar escapa 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 tá pesado mano não dá um liga véi cadê é vai que armadona carai véi essa é grande hein véi essa é um biscoitão da porra hein carai pega meu celular aí mano tira uma foto da minha mãe já tira aqui cara pera aí depois manda pra mim então demorou pera aí mas até parei de contar já véi os caras ultrapassou de mim feio mano eu só comecei a pescaria os caras tá acabando comigo véi tá humilhando tá humilhando véi olou essa briga hein minha boinha aqui já era não é nem belizca mas olha lá tá paradona aí ó mano eu perdi mais resenha mano maior de todo dia do rolê mano tinha um pouco atrás da tilápia só os caras dentro do tanque véi eu perdi a cena mano olha os caras aí ó cada um puxando um aí ó e eu e o diabinho empacamos aí zé olha os caras ó cadê Sousa é isso aí os caras tava metendo o baile aqui nós hein diabinho e nós continua com três véi ué tô fudido véi é a cor mano também é um sol do carai véi é meu braço mano do céu amanhã vai dar até fé pra isso aqui véi certeza mano mas depois os caras não eram guarda chuva aqui ó um guarda sol mano mas já era fi já queimou mano tá queimado tá fritado porra é isso aí mano é explosivo é explosivo caiu aqui ó é louco caiu aqui você bateu a cabeça do cara ô meu não é pra pegar tubarão não carai que porra foi isso pega a cabeça do cara aqui o cara jogou do outro lado veio pra cá mano diminui o braço aí véi você bate o rapaz aqui isso é louco que porra foi isso mano o capivara pegando aqui um ancho lá pra aqui ai ó diabinho ó mano até parei de filmar porque tá sem graça já porque os caras tá pegando demais véi os caras tá pegando pra caralho não tô pegando porra nenhuma então isso que... então não dá nada né véi os caras tá pegando eu não tô pegando então véi tô nem filmando né mano os caras pegou muito o João pegou umas dez os outros pegou umas oito o diabinho pegou umas seis e eu peguei três sim 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 mas eu que iniciei a pescaria não foi não? então isso é o que vale jogar uma fichinha já né diabinho que já ó dá uma boura aí Miguel você tá ligando uma boura vim não quer que eu fume? dá uma boura aí ou cacete? aqui nós também parceiro eu, já o Frei e o Miguel o que que tu fez sei lá? o que tu quer véi? uma boura agora eu vou ensinar o cara a rogar assim eu tô tomando água viu porque eu não aguento mais não véi eu sou do Miguel nós vamos botar a rocha aqui ó ó o diabinho mano eu e o Miguel e o João é parceirado? é parceirado? vamos ganhar os caras ou não vamos? olha o cara aí é louco mano consegue ganhar os caras não? lógico que sim rapaz é nóis eu e o diabinho eu e o diabinho bora outro dá uma volta dessa baira eu e o diabinho mano mata ímpa mano o cara tá cagando dolo no fé eu tô matando olha eu consigo matar o cara demorou opa é nossa ímpa é nossa diabinho tira 3 agora é o que jogo tá? demorou vou finalizar olha o Parmeira aí ó é nóis é nóis Parmeira é nóis aqui é tudo amigo nosso hein irmão cara ó é demorou peixe vivo aqui é nosso peixe vivo é nosso nós que manda peixe vivo demorou ó fala com o cara aqui viu demorou fechou a pescaria mano vambora fi que já deu ela pescou pra carai perdeu no bilhacho perdeu na pescaria perdeu tudo perdi nada eu perdi pra que bilhacho? perdeu até a minha queda no lago oxe pior que verdade mano mano eu perdi mano do nada o Sousa afundou no lago que porra fica lá mano afinal hein ô eu tava encostado assim na madeira eu pisei a madeira tava podre aí eu pisei do lado assim conversando com a minha que tava do lado foi com tudo mano foi com tudo mano mano eu não filmei velho não pegou velho porque eu tava de distraidão mano mas o Sousa caldei do lago velho caldei cá dentro do lago velho ai tamo tomando a saideira já ó antes de finalizar tô fazendo aqui ó o João ali ó tá mendigando uma cerveja aqui ó saideira já vim ele quer mais uma ó o Miguel marca aí não vem aqui tá muito caro o pesqueiro alemão aqui vocês contam o alemão no alemão ai alemão ó vai falar o que pro alemão o João? é você vê que é muito caro no bar do alemão no pesqueiro alemão caro nada peixe tem qualidade você viu o que é esse lábio e tem peixe né e tem peixe papai tem peixe tem peixe ó tá cheio de tá cheio de abégua tá cheio de abégua aguega o João ali ele fala vou levantar pedindo pô de brilho aí pô demorou ó tamo tomando a saideira vamo embora já ó os caras tá mendigando cachaça saideira velho ai família demorou pescaria da hora mano todo mundo ai ó o João pegou pra caralho mas quem iniciou a pesca foi eu viu olha o pescador de responsa mano demorou todo mundo loucão pra caralho fatorzinho não bebe bebe broma zero vai dirigir ó os caras tirando a mão ali embora valeu mal falou o curite ó é nóis o bão tamo junto ô curite é nóis ó os moleque é tudo ai mano vamo embora porra as faquinhas ô Souza velho deixa eu mijar mano deixa eu mijar afidão demorou pode ser deixa eu mijar aqui afidão deixa eu mijar aqui afidão se eu não mijar fi não vai imerir ó olha os caras ali ó hehehehe broma para viva do Fluxnt deixa eu mijar vou mijar no caminho fi demorou olha o João também vem mijar vai mijar também João Essa é viado, vai se fuder, mano Olha que filha da puta Olha, irmão, bigode, viado, caralho Vai se fuder, ó Aí, demorou Aliviou Vambora Aí, rapaziada, pescaria da hora, hein, mano Demorou, né, Jamil Jamil parece um bilionário sem risco de raipã Bom dia, rapaziada, tudo suaveu? Aqui, tá aqui, alô, alô Queria mostrar pra vocês aqui como é que fiquei, mano Olha qual do meu braço Agora, se liga Na minha perna, velho Eu só queimou ele Isso, mano Isso aqui da queimadura de terceiro grau Esse lado não queimou tanto por causa da tatuagem, velho Mas, ó Foi só quem queimou, né Que bom Você é maluco, filho Acordei hoje, eu tô menos de pirona, velho Deu até febre ontem Ainda bem que eu tava de camisa, né, velho Senão Tinha caído a pele, velho Mas o braço queimou aqui embaixo, ó Mas foi da hora Valeu a pena, mano Então É isso aí, rapaziada Obrigado aí por ter assistido até aqui Valeu aí, tamo junto